Olá, vamos costurar? Eu sou a Luciana do canal Costurando com Lupime e hoje eu trouxe pra vocês esse casaco que eu vou trocar o zíper. A primeira coisa que eu vou fazer é desmontar a parte do zíper. Vou começar desmontando pela parte de cima, passando o estilete com cuidado, para que não danifique nenhuma parte do tecido. Soltando dessa maneira que eu estou fazendo aqui, você já vai soltando os dois lados, sempre com muito cuidado, até chegar ao final da parte do zíper. Depois de soltar esse lado, que não tem a parte da aba, que é o arremate do casaco, você vai passar para a parte da aba. Essa parte da aba, você tem que começar a desmontar com cuidado. Começa a soltar aqui em cima, solta primeiro com uma tesourinha de ponta, para que não rage nenhuma parte do tecido, mas afinal de contas ela é a parte que vai fazer o arremate da parte de cima do casaco. Depois que você soltar esse pedaço, você vai começar a usar o estilete. Vai desmontando aos poucos, para que não aconteça nenhum problema de rasgar. Agora eu vou virar ele com a parte de cima virada para mim, porque assim fica mais fácil de desmontar. Vai abrindo as costuras um pouquinho e cortando, bem delicadamente. Depois que eu abro essa parte, eu percebi aqui que esse arremate, ele está costurado junto com a parte do casaco. Então, eu não vou ter grandes problemas para colocar o zíper. Só vou encaixar ele aqui e vou colocar no lugar. Agora, eu vou começar a costurar o zíper da parte que eu desmontei primeiro. Vou encaixar aqui na parte de baixo primeiro, encaixando com cuidado, colocando as partes que ficarem viradas para fora encaixadinha, para que o zíper fique na posição exata. Vou colocando os alfinetes, para que ele fique na posição certa e na hora de costurar ele não saia. Coloco as duas partes, a parte de cima e a parte de baixo alinhada e coloco o alfinete exatamente nessa posição, para na hora que costurar ele fique certinho e não dê grandes problemas. Aqui eu já coloquei todos os alfinetes. Vocês podem ver que eles estão bem alinhadinhos, um perto do outro, para que não saia da posição. E esses botõezinhos, eles estão muito na beirada. Então, na hora que você for colocar o zíper na direção desse botãozinho, você dá um pequeno pique para poder encaixar esse botãozinho. Na hora de costurar ele não sai da posição. Aqui eu já comecei a costurar e aí eu puxo um pouco o carrinho do zíper para baixo, passo a costura, depois puxo ele de volta, suspendo a sapatilha, puxo ele de volta para cima e continuo a costura. Se eu puder passar com os alfinetes no lugar é melhor, que aí ele não vai sair da posição. Mas se não for possível, você vai tirando conforme for passando a costura. Eu já terminei, dá para ver que ele ficou certinho, a costura ficou bem próxima dos botõezinhos. Aqui em cima, para poder pregar o outro lado, eu vou fazer um pique na direção do final do zíper para poder colocar na outra parte que tem a aba. Começo a colocar o zíper de baixo para cima também, pego a parte de baixo, puxo, encaixo, seguro, pego a parte de cima, dobro a aba para trás, porque essa aba é só uma parte que vai dobrar por cima do casaco depois para pregar nos botõezinhos do outro lado e vou prendendo com os alfinetes. Vou colocando os alfinetes até a parte de cima. Quando chegar aqui na parte de cima, eu vou na direção daquele pique que eu dei quando eu fui marcar os dois lados do zíper e vou dar uma dobrinha e vou colocar essa parte do zíper para dentro fazendo o arremate. Pego uma tesoura de ponta fina, ajeito, seguro e prendo com o alfinete. Depois de prender, eu vou puxar o zíper até em cima para verificar se os dois estão na mesma posição, se a altura dos dois terminou igual. Aqui que eu estou vendo está tudo certo, então eu vou só botar um alfinete aqui para poder acabar de prender toda a parte do zíper e vou começar a parte da costura. Fechei, está certo, está todo preso, olhei, tudo no lugar. Agora eu vou abrir o zíper e vou para a máquina de costura costurar, faço o mesmo sistema. Vou pregando, nesse caso aqui o zíper já está separado, as duas partes estão separadas, vou olhando para ver se a parte de baixo está sendo presa junto com a parte de cima ou se ficar solta na hora da costura, depois você tem que voltar e recosturar, desmontar o pedaço e fazer de novo. Aqui eu já terminei, peguei uma linha e estou fazendo o arremate da parte de cima para que o zíper não saia na hora de fechar, pois na hora que eu tirei aqueles arremates que vem no zíper eles acabaram quebrando os dentinhos, então eu tive que fazer o arremate assim. E aqui o casaco pronto, zíper no lugar, pronto para usar. Esse foi o vídeo de hoje, se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever, deixar seu like para ajudar nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo, tchau!